Comigo abrindo, ó Deus, a noite vem As trevas crescem, e Senhor, convém Que me socorra a Tua proteção Ó, vem fazer comigo a vida sã Andando em trevas ou em clara luz Não há perigo estando com Jesus Medo e pavor jamais existirão Ao que com Deus fizer habitação Pois bem, manhinha Seu aniversário, eu não posso estar aí Mas, eles me deram, meus manos Me deram a alegria e a benção De poder trazer a palavra hoje no culto da noite E é difícil de gravar Eu já tô, acho que na minha centogésima ou nonagésima vez Tentando gravar Porque é difícil, né? De gravar algo assim tão bonito de falar Então, quando a gente é tomado pela beleza A gente tem dificuldade de falar E é isso que a senhora é Uma belezura Uma belezura pra todos nós Mas, eu tava pensando no que falar pra senhora, manhinha E eu pensei no Salmo 121 Que diz Levo os olhos para os montes De onde me virá o socorro O meu socorro vem do Senhor Que fez o céu e a terra Ele não permitirá que os teus pés vacilem Não dormitará aquele que te guarda É certo que não dormita nem dorme O guarda de Israel O Senhor é quem te guarda O Senhor é a tua sombra Na tua direita De dia não te molestará o sol Nem de noite a lua O Senhor te guardará de todo mal Guardará a tua alma O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada Desde agora e para sempre Amém Palavra de Deus Mãe, eu me lembro de uma história Que o Zé me contou Que quando ele Tava passando pela dificuldade dele Que ele não tinha emprego E ficou tanto tempo Sem conseguir achar um emprego E todo mundo lá na casa dele Sofreu tanto com esse tempo Uma dificuldade imensa E eu me lembro Depois de vários Meses e anos Passando por isso Ele vai um dia visitar a senhora E a senhora vê ele lá Do portão E a senhora sai E a senhora vê ele de cabeça abaixo E a senhora grita lá do fundo Para ele e diz Levanta a cabeça, meu filho Ele vem andando E a senhora vai até ele E vai dizendo Levanta a cabeça Ele está cansado Está esgotado Já não tem mais onde tirar a força Fez de tudo Foi atrás de tudo Buscou tudo Não tem mais para onde sair Mas a senhora vai lá E fala com ele E diz Levanta a sua cabeça E ergue a cabeça dele E diz Eleva os meus olhos Para o monte De onde me virá O socorro E a senhora fez ele repetir Com a senhora Meu socorro vem do senhor Que fez os céus e a terra E assim foi E Deus deu o socorro para ele E ele conseguiu refazer a vida dele E eles estão tão bem hoje Não é? A família toda está tão bem A gente está tão feliz por eles E eu acho que essa Essa história Mãinha Fala muito Da senhora Da vida da senhora Eu escolhi Eu poderia ter escolhido tantas outras Metáforas Ou tantas outras imagens Para falar da senhora Mas eu resolvi escolher essa Porque Eu acho que essa fala De maneira muito profunda Da vida inteira da senhora A senhora é Filha de Trabalhadores da terra A senhora Cuidava dos seus irmãos Quando tinha 5 anos de idade Que a avó deixava a senhora A avó e o avô deixavam a senhora Debaixo de uma árvore Durante Pela manhãzinha Cedinho Ainda nem tinha sol E eles iam para a terra Trabalhar para os Para os grandes fazendeiros E a senhora A senhora ficava cuidando E a senhora ficava cuidando dos seus irmãos Com 5 anos de idade 6 anos de idade Dando de comida para eles Cuidando deles E no final do dia eles vinham Pegavam a senhora O tio Francisco O tio Olimpia E iam de volta para casa E assim todo dia Aos 9 anos de idade A senhora perdeu A mãe da senhora E a senhora foi Para outras casas Para trabalhar de servente De arrumadeira De cozinheira A senhora colheu Colheu café A senhora trabalhou Em casa de família Uma mulher pobre Muito pobre Da senzala Cuidando Dos senhores Da casa grande E assim foi a vida Da senhora toda Né mãe? E parece que não tinha Muito para onde ir Né? Não tinha muito o que fazer Mas acho que desde cedo A senhora aprendeu A olhar para o céu E a buscar A presença de Deus E a buscar o socorro Em Deus E eu acho que isso que a senhora fez O tempo todo Desde a senhora foi para São Paulo Conheceu o papai Criou a família da senhora Criou seus filhos Seus netos E agora está criando seus bisnetos E Durante todo esse tempo A sensação que eu tenho É que a senhora Sempre olhou para o céu E buscou A presença de Deus Para poder Poder viver Né? Nesta trajetória toda Da senhora Mãe Eu acho que uma coisa Fundamental é que O fato da senhora ter Crescido de uma maneira Tão pobre Com tantas dificuldades Coisas que nenhum de nós De casa passou Eu não tenho nem ideia As privações todas As dificuldades todas Eu acho que isso Marcou A vida da senhora E definiu a senhora Para o resto da vida Porque A senhora tem um compromisso Com os pobres Um compromisso Com os mais sofridos Que a gente vê Pelo olhar De compaixão da senhora Não só pelo olhar Mas pelos gestos E pelos atos E pela vida da senhora Então durante a vida inteira A senhora Foi atrás dos mais Desfavorecidos A senhora Ia nos hospitais Para orar Nas prisões Nas casas De idosos Os mais difíceis Em casa Sempre chegava Os mais Arrebentados Os mais desgraçados Do mundo Chegava lá em casa Toda hora E a senhora Tinha sempre Um coração De compaixão Por eles Nunca reclamava Eu acho que é porque A senhora Sabe o que é Viver Lá embaixo A senhora sabe O que é viver Na ausência Das coisas básicas A senhora sabe O que é Ser privado Das coisas Mais Fundamentais Da vida Eu acho que Essa memória Da senhora Ela se estendeu Mãe Por toda a vida Da senhora Nesses 85 anos De maneira que A senhora Sempre buscou Pelos mais Desfavorecidos De uma forma De uma forma Que até As suas Posições Políticas Elas São totalmente Contrárias A todo o resto Acho que tem Dentro da senhora Um pulsar De quem sabe De que Jesus Vive no meio Dos mais Desfavorecidos E a senhora Sempre foi Atrás deles Por exemplo A senhora cuida Dos nossos Primos Marcos e Rogério Que ninguém Cuida deles A senhora é a única Que está cuidando deles Por anos Vai atrás Visita Anda Viaja longas distâncias Para ver o Rogério Toda semana Eu acho que É a presença Desse Jesus Sofrido Que a senhora serve Que a senhora vai atrás E vê Quase disso Mãe Eu fiquei pensando Eu sempre me lembro Do trabalho Da Carolina Maria De Jesus Que eu nem tenho Mais aqui O livro dela Que eu tinha no Brasil Que foi a moradora Da antiga favela Canindé Em São Paulo Ela era Uma mulher negra Pobre Mãe Escritora E favelada Ela escreveu Um livro Chamado Diário de uma favelada E ela fala Uma coisa lá De como ela Como a comida Fez uma diferença enorme Para a vida dela Ela fala algo assim Que efeito surpreendente Faz a comida No nosso organismo Eu que antes de comer Via o céu As árvores As aves Tudo amarelo Depois que comi Tudo normalizou-se Aos meus olhos A comida no estômago É como um combustível Nas máquinas Passei a trabalhar Mais depressa Meu corpo Deixou de pesar Comecei a andar Mais depressa Eu tinha a impressão Que eu deslizava No espaço Comecei a sorrir Como se estivesse Presenciando Um lindo espetáculo E haverá espetáculo Mais lindo Do que ter O que comer Parece que eu estava Comendo pela primeira vez Na minha vida Que coisa linda Esse encontro Essa sensação De plenitude Por uma coisa Tão básica Que é a comida Eu acho que a senhora Teve essa sensação De encanto A cada vez Que a senhora Via a possibilidade Da vida Vindo pra senhora Novamente A cada talvez Emprego novo A cada possibilidade De encontrar Novas pessoas E Assim como ela Vocês duas Só fizeram Até a segunda série Contudo A senhora É a mulher Que mais lê Na família Uma das pessoas Que mais lê Na nossa família E eu acho Que essa sensação De Ir descobrindo A vida A cada dia Se renovando A cada dia Vem dessa certeza De que a senhora Pode olhar Para os montes Que a senhora Sabe que o socorro Vai vir de Deus Que Deus vai vir Pra socorrer Pra acudir Pra segurar a senhora Pra afastar o mal Pra protegê-la E assim a senhora Viveu a vida inteira A senhora Teve que se reinventar Tantas vezes Não é mãe? E a última Reinvenção Quando o papai morreu A senhora Tinha que ficar Sozinha E a senhora Se reinventou Reinventou a sua vida Reinventou a sua casa Refez a mobília De uma sabedoria Prática Mãinha Que a senhora tem Que não precisa De muito Pensar A senhora já sabe O que fazer Antes de Pensar Tá dentro da senhora Essa sabedoria Com a vida De saber lidar Com as limitações Da vida E com o que a vida lhe dá Então eu me lembro Quando o papai morreu A senhora foi pra casa E quis eliminar Toda A lembrança dele Porque a senhora Não podia viver ali Aquilo ia carregar A senhora pra baixo Então é lá A senhora recomeçou Refazer a sua vida Mais uma vez Porque lá Naquela Momento Naquela Aquele Refazer da vida Tava lá O versículo Olhe Para os montes Eleva meus olhos Para os montes De onde me virá O socorro Meu socorro Vem Do Senhor Que fez O céu e a terra E eu acho que isso Que ficou muito patente Muito claro Na vida Da gente Os seus filhos E os seus netos Que a senhora Tinha um refúgio A senhora Tinha um lugar Pra onde ir A senhora Sempre teve Esse lugar Pra ir Que era Deus Que era O colo De Deus Que era Que era O quartinho Do abraço De Deus Que era Esse espaço Que era só Da senhora E de Deus E eu acho que a senhora Cresceu Com essa certeza Que a cada manhã A senhora ia acordar E ia fazer a vida Acontecer Não sabendo De que jeito E acho que a senhora Fez isso A cada manhã O que a senhora Fez com o Zé Daquela maneira Lá No corredor de casa Acho que a senhora Fez De uma maneira Sem dizer Todo dia Pra gente Pra Mércia Pra Ana Maria Pro Zé E pra mim Acho que junto Com as gemadas Da manhã Junto com as leituras Que a senhora fazia A gente fazer Do cenáculo Com a senhora A leitura da bíblia E que não me deixava Sair de casa Sem orar Com a senhora Antes Sem me preparar Antes de sair Pro mundo Acho que essa certeza Ela 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 veio dentro da gente E A gente tem Na nossa Na nossa Memória Mãe Tanto amor A Rubem Alves Diz que A memória É feita Daquilo que o coração Amou Então a gente Tem muita memória Que é de muita coisa Que a gente amou E que aprendeu A amar Porque o amor A gente precisa aprender E amar E a senhora Ensinou a gente A amar A senhora Nos ensinou A amar a Deus E amar o próximo Também A senhora Nos carregou O tempo todo Né mãe A senhora Nos Alimentou A todos A senhora Trocou As fraldas De todos nós A senhora Nos deu Não só Os seus seios Mas As suas mãos Os seus braços A senhora Nos deu O seu colo A senhora A senhora Deu toda A sua Força A senhora Deu toda A sua Energia Tudo que podia Sair de dentro Da senhora A senhora Deu A senhora Deu Ensinou Quando a gente Quando a gente Não sabia O que fazer A senhora Foi atrás De nós Sempre que foi Preciso A senhora Nos trouxe De volta De lugares Que a gente Nunca deveria Ter estado A senhora Nos ampliou Os sentidos E nos ensinou A fé A senhora Nos curou De tantas Doenças A senhora Caminhou Conosco Caminhou e ainda Caminha conosco Por tantos Caminhos A senhora Orou E ora Por nós Todos os Dias Para nos ensinar A olhar Para o alto E dizer Eleva meus olhos Para os montes De onde me virá O socorro Meu socorro Vem do céu E da terra Do Senhor Que fez o céu E a terra Tanta coisa Para dizer Da senhora Amanhã Tantas histórias Que cada um De nós Tem para dizer Tantas histórias Aliás Afinal São 85 Anos De vida Eu vou falar Só de uma coisa De que Eu me lembro Quando a senhora Ia para a feira Todo mundo Ia cedinho Para a feira E a senhora Ia lá Pelo meio dia Quando já estava Quase tudo fechando Porque a senhora Sabia que naquela hora Os preços Das coisas Eram mais barato E aquelas coisas Que ninguém queria Ficava mais barato Então a senhora Ia lá E a senhora Trazia de volta Com cinco reais A senhora Trazia tomate Alface Cebola Cheiro verde Alho E de vez em quando Até com pastel Cada dia A senhora Fez multiplicar A vida Porque a senhora Sabia De onde vinha O socorro Da senhora A senhora sabia A senhora A senhora sabia De onde vinha O socorro Então a senhora Confiava E a senhora Ia para a luta A senhora Cuidou De pessoas A senhora Limpou a casa A senhora Limpou o escritório A senhora Vendeu perfume A senhora Cozinhou Lavou Passou Para os outros A senhora Fez tudo E mais um pouco Porque a senhora Tem essa vida Tão pulsante Dentro da senhora Porque no começo Na fundura Da senhora Tem essa força Da vida Que vem Da certeza De que Deus Que faz o céu E a terra Mora dentro da senhora E que Deus Vai vir No seu socorro E é isso Que a gente Sempre viu Na senhora A senhora E o papai Foram nosso socorro Bem presente A senhora E o papai Nos sustentaram A senhora E o papai Nos cuidaram A senhora E o papai Nos protegeram A senhora E o papai Nos fizeram sonhar A senhora E o papai Nos expandiram A senhora E o papai Nos deram Uma vida Que a vida Não queria nos dar Então Eu quero terminar Dizendo que foi Essa presença Da senhora Na nossa vida E é Essa presença Da senhora Na nossa vida E continuará Sendo Essa presença Da senhora Na nossa vida Que nos faz Ter certeza Que a cada manhã Quando a gente Acorda A gente pode Levar os olhos Para o céu E pode ter certeza De que o nosso Socorro Vem daquele Que fez o céu E a terra Então mãe Por tudo que a senhora Fez por nós Por nos dar Essa certeza Por nos dar Essa 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 Coisa Tão fundamental Que é a fé Nós somos gratos Nós somos profundamente Gratos Então mãe É que a gente celebre Com festa Com alegria Com encanto Com nossos braços Ao alto Mãinha Toda Alegria Da vida Da senhora Toda a bênção Que a senhora É pra nós Tudo que a senhora Nos deu A vida Transbordante De vida Que a senhora Traz dentro da senhora Hoje A gente celebra A senhora Mãe A gente celebra O que a senhora Guardou Durante esses anos Todos A gente Hoje Olha pro solo Da nossa vida E a gente vê O nosso solo Todo florido Com flores E plantas E frutos E árvores Pra todos os lados Porque a senhora Nos ajudou A cavucar A terra Da vida Da gente A senhora Plantou Tantas sementes De amor No nosso solo E hoje A gente caminha Como caminha Pelo jardim De Deus Carregando As sementes Do amor Da fé E da esperança Que a senhora Colocou Dentro de nós Parabéns Mãinha E obrigado Por nos ensinar A olhar Pro alto E saber Que o nosso socorro Está bem presente Deus abençoe a senhora Mãinha Parabéns Fica com Deus Deus abençoe a senhora